Fala galera, beleza? Hoje é dia de review, né? Vamos dar uma analisada no tal do notebook positivo, que de positivo não tem nada. É o tal do positivo motion C4500D, tá? Vamos brincar com ele aqui, ele chegou pra mim aqui, esse é mais um dos que chegou. Esse aqui tá com problema no conector de carga, placa-mãe com problema, não tá carregando, tá dando problema intermitente, tá? Mas de antemão eu já vou avisando, isso nunca foi e nunca será um notebook. Eu vou abrir, fazer o review e mostrar pra vocês o porquê que eu falo isso, tá bom? Já que a gente fala tanto sobre os notebooks que não são notebooks da Positivo, Que é uma piada que o pessoal faz, vendendo esse tipo de coisa. Isso tá aqui, né? Nós vamos fazer a abertura, tá dando problema na placa-mãe. Vamos ver essa placa-mãe. Esse é o modelo e esse é o notebook que dizem que é notebook, ok? Então é como eu disse, né? Esse, mais um do mesmo modelo. Só pelas especificações aqui, você já vê que não presta. Processador antigo, tá? Bem antigo. Memória DDR3, já obsoleta. HD, pra Windows 10, que não presta, tem que ser pelo menos um SSD. Esse aqui é HD mecânico, também já não presta. Tá bom? Vamos dar continuidade ao vídeo. Tá aí, primeiro passo, vamos remover todos os parafusos e o HD. Tá vendo que é um HD mecânico, né? Ah tá, vamos atentar a um detalhe aqui, ok? O HD está localizado no centro do topo do notebook, tá? Aqui é como se fosse pra ter a placa-mãe, os conectores, ok? E o HD está bem no meio, ou seja, a placa-mãe vai estar aqui, é isso aqui. Então vai me dizer que não é um tablet dentro de uma carcaça de notebook, né? Só pode estar brincando com a minha cara. Não é possível. Então, pessoal. Tá aqui, desvendado o mistério. Esse é o famoso notebook positivo. Que de positivo, infelizmente, não tem nada. Isso é uma placa de tablet. Tá vendo? Olha o tamanho. Observe o tamanho da placa, tá? A bateria ocupa o maior espaço pra dar peso, tá? Isso aqui é pra dar peso. Porque as células delas são bem finas, distribuídas aqui. Só mesmo pra aparentar que tem algo dentro. E aqui tem uma plaquinha extensora. Com os conectores de cá, de USB e tal. Tá bom? Aí, infelizmente, isso nunca foi e nunca será um notebook. É um tablet na carcaça de notebook. Aí eu digo, vale a pena? Jamais. Não vale o preço. Porque não presta, não tem qualidade, não tem velocidade. A solução aqui, infelizmente, pra depois que o cliente compra, é trocar o HD com um SSD. Pra funcionar menos ruim, tá? Mas a vida útil desses equipamentos não são muito boas. A obsolescência é programada. E como é uma placa de tablet, eu uso como computador e tudo mais. Olha pra você ver, ele não tem cooler. Tem esse dissipador apenas de calor. Que pega quase, sobre toda a placa, praticamente. É difícil. É complicado. Agora eu vou efetuar os reparos devidos. Pra colocar o bicho em volta, pra voltar a funcionar, tá bom? Valeu, galera. Galera, então, não comprem esse tipo de notebook. Isso nunca foi e nunca será um notebook, tá bom? Nunca foi e nunca será. Um abraço, valeu. Obrigado por assistir até aqui. Tô de bala. Então, galerinhas. Se gostou do vídeo até aqui, curte, comente, ative os sininhos aí, por favor. Pra saber se a gente pode criar mais conteúdos desse tipo. Beleza? Um abraço. Tudo de bom. E muito obrigado.